Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Mais um vídeo aqui para o nosso canal Muito obrigado a vocês inscritos e não inscritos Que comparecem aqui no meu canal para mais um vídeo Desculpa aí, tem um bebê andando aqui Esse é o nosso bebê, tá bom Aí o patriarca está aqui Bem, hoje estou aqui fazendo uma troca de pneu Do microtrator, como vocês já viram aí Que ele trabalha muito, né pessoal Aí fazer a troca do pneu, trocar o óleo, a água E fazer uma limpeza aqui, nele aqui, tá bom Aí, como vocês todos sabem O pneu aqui já está tirado ali, tá bom Aí eu quero mostrar uma coisa ali para vocês aí Que vocês já viram aí no título do vídeo O pneu já estava assim, carequinha Já tinha até um remendo que eu fiz aqui Porque o pneu furou lá na horta Aí não tinha como trazer aqui para casa para arrumar Aí fiz uma amarração, levei lá e coloquei nele Para poder funcionar, tá bom Mas segurou até hoje, né Aí estava funcionando até hoje Só que aí meu sogro arrumou uma loja que vende esses pneus aqui, ó Tá bom Esse daqui já foi trocado, ó Estão vendo aí Novinho, ainda tem até o fio de cabelo aqui Tá bom Aí esse daqui já é seis lona É um pneu muito bom Esse daqui a gente se acaba Mas o pneu fica Tá bom Aí está desse jeito aqui Aí tem que fazer uma limpeza aqui, né Que nem vocês estão vendo aí Está muito sujo Tá bom Muito trabalho pesado também, né Aí vamos fazer a troca Aí que nem eu estava dizendo O pneu era 300 reais Cada um Esse com esse daqui, ó Tá bom Aí meu sogro achou uma loja E comprou este aqui O par Porque microtrator tem que comprar o par, né Porque não adianta colocar um velho e um novo Senão ele vai ficar puxando para um lado Ou fica puxando para outro, tá bom Se o pneu Um lado é velho e o outro é novo Aí sempre tem que comprar o par Aí era 600 reais o par Mas só que aí meu sogro já trabalhou na fábrica Que faz pneu, né Aí que nem Não sei se a maioria sabe Na hora de comprar Adquirir o seu pneu Para trocar do seu carro Do seu carro Ou do seu caminhão, né Ou da sua caminhonete Você tem que olhar a data de fabricação, tá bom Aí eu vou mostrar aqui para vocês Aqui, ó Não sei se vocês observam a data de fabricação Como nós aqui já há muito tempo comprando Aí tem que observar, pessoal Porque pneu velho em carro Ou caminhão Ou caminhonete Não dá certo Tá bom Aí eu vou mostrar aqui para vocês Deixa eu ver se eu acho aqui Onde está Ah, está aqui, ó Todos os pneus Tem essa marcação aqui, ó Se vocês estão vendo aqui Tá bom O mais importante é esse daqui, ó Aí aqui quer dizer Que o pneu foi fabricado No ano 14 Estão vendo aí No ano 14 43 semanas Tá bom No ano 14 Em 2014 Ele foi fabricado Foi fabricado em 43 semanas Da novembro Foi fabricado em novembro Na segunda semana De novembro de 2014 Tá bom Aí o pneu, então Nós já estamos em 2020 Então quer dizer Que ele já Está completando Seis anos já Lá no estoque Da empresa Que vendeu para nós Esse pneu Aí como Nós vimos Ele viu A data de fabricação Aqui, né Aí falou para o gerente Que o pneu Já está velho Como vocês já Podem ver, né Com essa data De 2014 Aí já tem seis anos Aí ele deu Desconto de Cinquenta reais Aí ficou O par Por quinhentos reais Tá bom Duzentos e cinquenta reais Cada um Aí a dica Hoje, né pessoal É Se vocês forem Comprar um pneu Para o carro De vocês Ou caminhonete Ao caminhão Vocês Sempre olhem A data Tá bom Olhem a data Porque Pneu Velho Ele começa a endurecer Muita borracha Aí ele já não segura Mais no asfalto Tá bom Isso daí é a dica Para vocês aí Agora eu vou trocar Aqui o pneu Porque Gastei uma hora Para trocar Esse pneuzinho Aqui pessoal Uma hora Porque esse pneu É muito duro Não sei se A maioria dos meus amigos As que já trocou pneu Novo em carro Ou tratou É muito duro De encaixar Essa calha Aqui A calha Para encaixar Aqui Dá um trabalho Que eu vou falar Para vocês Tem que passar Até óleo Óleo não é aconselhável Mas óleo Desliza Melhor E mais fácil De encaixar A calha Aqui Tá bom A dica de hoje Era isso aí pessoal Muito obrigado Vocês aí Agora deixa eu trabalhar Aqui mais uma hora Duas horas Aqui Tá bom Aí eu vou acabar Aqui Vou fazer uma limpeza Aqui Aí se der Eu volto aqui A gravar o vídeo Aqui Mas se não der Eu agradeço A todos aí Tá bom Muito obrigado A todos aí Fiquem com Deus E até O próximo vídeo